E que tal aproveitar o período de férias para conhecer alguns museus? Um portal na internet traz um cadastro atual com informações sobre o funcionamento e o acervo de mais de 3 mil museus brasileiros. Em Brasília, o Museu Nacional do Conjunto Cultural da República não lembra em nada o conceito de antigo. O prédio projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer tem linhas modernas e claras e desde 2006 abriga exposições e obras de artistas contemporâneos em um dos lugares mais conhecidos da cidade, a Esplanada dos Ministérios. Diariamente, o espaço atrai a atenção de moradores e visitantes da capital federal, como esta família de tesouro, município de Mato Grosso. Vi muitas obras de artes lindas e magníficas. Eu gostei muito das obras de arte e do resgate cultural, histórico, que a gente presenciou aí com várias obras, várias peças do museu. Isso daqui é uma riqueza que não tem fim. Inclusive, eu quero levar essas coisas aqui, as fotos que eu tirei para os alunos. Aprendi coisas diferentes, sempre está descobrindo alguma coisa, todo o tempo é tempo para aprender. Não muito distante daqui, no Banco Central do Brasil, outro museu, o de valores, está entre os mais visitados de Brasília. As salas, uma a uma, expõem a história do dinheiro no Brasil, desde a época em que o país foi colônia de Portugal, passando pela fase do Império, República Velha, até os dias atuais. Cuidadosamente preservados estão todos os modelos de cédulas emitidas pelo Banco Central. Além de diversas moedas estrangeiras e muito ouro. Eu me sinto uma pessoa privilegiada por estar dentro dessa história e poder contá-la, e poder receber visitantes que se interessem em conhecer essa história. Além do Museu de Valores, aqui no Banco Central, o país tem outras 3.367 unidades, que mostram que o Brasil tem muito a contar sobre cultura, tradição, história e sua gente. E para saber a localização e também informações exatas sobre cada uma dessas unidades, o Instituto Brasileiro de Museus disponibilizou na internet um cadastro para consultas. No site do Ibram, os interessados podem fazer a busca por museus a partir do nome ou do Estado. O Cadastro Nacional de Museus também faz um mapeamento com dados de cada entidade, como ano de criação, endereço, horário de funcionamento, tipo de acervo e acessibilidade para receber turistas. O levantamento feito pelo Instituto ainda contribui para constatar quais localidades têm carência deste tipo de serviço. Com isso, o Instituto Brasileiro de Museus traça programas e instrumentos que incentivem não só as prefeituras, mas os estados ou grupos devidamente organizados a procurarem o Instituto e a fazerem trabalhos de preservação dessa memória, tanto local como também desses determinados grupos individualmente. Além de ser um espaço de informação e recreação, os museus de todos os portes têm outra função na comunidade onde está instalado, a social, de resgate da história e da autoestima. A gente começa a perceber que tudo onde o ser humano está inserido tem uma história e tem uma cultura ao seu redor. Essa cultura, quando valorizada no mesmo patamar das culturas já reconhecidas historicamente, ela nos dá um orgulho de estar inserido num determinado território que tem uma história e uma cultura peculiar.